Que divertido, sim, sim. Bem-vindos ao Coctel F, muito usada em português. O origem é esse... Oi, gente, tudo bem? Nossa, isso vai ficar dormindo. Porque ela leu a... Oi, gente, tudo bem? Não, ficou meio rápido. Sim. Vai ficar no chão ou não vai ficar ficar no chão? Puta que pariu, me ligaram a máquina de lavar roupa agora. O que mais demorou nesse vídeo foi tentar deixar isso dar tudo certo, que vai ficar errado. Um beijo para eu no futuro. Do som. Primeiro significado do som. Já vou avisando que talvez o vídeo fique comprido, porque eu achei um monte de coisa. Eu vou não contar? Como é que vou contar? Vou contar tudo. Não sei mais como é que fala em português. Tinha em português, que não pode ficar em português. Tinha em português, que é o mundo. Tinha em português, que é queira. Tinha em português. Tinha em português. Eu vou me posicionar Ah, eu não sei se você conhece a Paz, porque a gente só fala no sul do Brasileiro Vou mostrar como eu fiz o som do R em francês Nossa, 4 minutos já e eu só fiz bobeira Passar a luz na minha cara Talvez o resultado seja melhor, mas talvez eu fique cega É nois Ai que fome que eu to já Nossa, parece uma voz de traveco Cadê meu supite? Oi gente Estoura tudo no microfone Eu dou uns gritos Ficar sempre sabendo o que está acontecendo O esquilo Esqueci Não, não faz perto Passar ele me confundiu Signi... Não é significado Estou me chacoalhando muito, estou pensando que está baixando um santo em mim Quem diria hein Quem diria Comecei aqui ó Escrevendo primeiro Esse vídeo parece que vai ser difícil Mas gente Hoje a gente vai ter aqui no nosso programa Um quadro especial Quem vai ser esse quadro? Vai ser uma surpresa para o pessoal que gosta de falar francês Você acredita que ele me envia Ou envia Ou envia Ou envia Hoje Aqui no nosso programa A gente vai ser uma convidada muito especial Sua convidada vai falar de Francês É francês mesmo? Joaquim Francês Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando Não, eu postei aqui Se você quiser, você pode Ver aqui ó As minhas redes sociais Assim você vai ficar Você também pode curtir o vídeo Aqui em baixo Aqui Até a próxima pessoal Tchau